Olá, aqui é Diego Mangabeira e se você tem problemas em relação a atrair riqueza, prosperidade e abundância financeira, eu vou falar com você nesse vídeo sobre 5 afirmações, 5 frases, usando alquimia da mente, ou seja, você colocando uma antiga tecnologia que é muito forte para você trazer isso como se fosse mágica, como se fosse um milagre na sua vida hoje, a riqueza que você tanto deseja. Então fica com a gente nesse vídeo que você vai adorar do começo ao fim. Aproveitando que a gente está começando aqui o vídeo, eu te indico, clica agora no botão inscreva-se, para você receber as notificações também, clicando no sino, para não perder nenhuma das nossas atividades aqui, nossas lives, nossas aulas e também nossos novos vídeos que podem partir para você no dia de hoje te ajudar. Talvez você tenha caído aqui de paraquedas e talvez é isso que você está precisando ouvir no dia de hoje, tá bom? Vamos lá, eu vou falar com você sobre 5 afirmações para trazer riqueza com afirmações positivas. A primeira afirmação é, estou fazendo escolhas positivas sobre o que fazer com o meu dinheiro, tá bom? Então essa afirmação é extremamente importante, principalmente por alguns, né? Você vai ver todas as informações, a gente vai usar o momento presente, a gente vai usar a primeira pessoa do singular, então o eu. Por quê? O eu tem a ver com você. O eu, no sentido não de ego, mas no sentido de self-quântico, você entender o eu tal como você deve ser, né? Então sem mazelas, sem crenças limitantes, traumas, miasmas, medos do passado, por exemplo, né? A partir do momento que você utiliza essa primeira e todas as afirmações, você vai perceber que isso vai te ajudar muito nessa compreensão. E vai o quê? Desprogramar o seu subconsciente e reprogramar do jeito que deveria ser em relação à riqueza, tá bom? Entenda? Não só riqueza em relação a dinheiro, tá bom? Mas são as 5 riquezas que a gente ensina até, se você clicar no primeiro link da descrição, tem um curso chamado Método Hércules, que nós ensinamos as 5 riquezas, que é a riqueza física, mental, espiritual, energética, emocional e material financeiro. Bacana? Então vamos lá, estou fazendo escolhas positivas. O que são escolhas positivas? Escolhas o quê? Com uma alta frequência vibracional, alta frequência tonal, iluminação, amor, alegria, esperança, coragem, né? No sentido de você o quê? Saber o que está fazendo com o dinheiro. Então ao invés de você falar, ah, eu sou ruim com o dinheiro, eu sou um mau administrador, parece que dinheiro não é pra mim, dinheiro é só pra poucos, aí você começa a trazer crenças limitantes, dinheiro não nasce em árvore, só os pobres vão ao céu, os ricos vão pro inferno, né? O dinheiro é do satanás, né? Do mal. Você começa o quê? A retirar isso e começa a falar, não, eu sei administrar meu dinheiro, eu sei e eu sei que eu faço escolhas positivas todos os dias. Por que você tem que falar, fazer todos os dias, né? Então minha recomendação, tem sempre umas perguntas assim, ah, Diego, quantas vezes eu tenho que fazer? Faça todos os dias, né? Até você sentir, inclusive você pode anotar, né, essas afirmações que a gente vai falar aqui no vídeo, pra você repetir isso. Porque aí vai o quê? Assimilando. Vai te ajudando a entender e compreender, entrar no seu subconsciente e reprogramar do jeito que tem que ser feito. A afirmação número dois, ela é Estou criando todo o dinheiro que quero e preciso para realizar tudo o que eu quero fazer na minha vida. Então, no caso, essa afirmação vai trazer o conhecimento em relação à cocriação, em relação ao manifestador, a manifestadora da sua nova realidade, da vida dos seus sonhos. Ao invés de você culpar Deus e o mundo, partido político, governo, economia, vizinho, vizinha, grupo social, grupo religioso, né, grupo partidário, você começa a quê? A responsabilizar-se pela criação, né? Então, no caso, do seu dinheiro que você quer, daquilo que você quer, né? E realizar tudo aquilo que você quer. Então, o que você quer? Isso é extremamente importante. Você tem metas claras? Você sabe o que você quer? Então, no dia de hoje, por exemplo, você sabe qual que vai ser o seu dia a dia? Não sei se você está assistindo de manhã, à noite, de madrugada, esse vídeo apareceu para você como recomendação, né? Mas, independente, no dia de hoje, faça as coisas diferentes. Então, escreve no papel o que você tem que fazer, só para você sentir como isso vai mudar. Se isso tende a mudar, como que isso vai poder me ajudar em relação ao alcance daquilo que eu quero? De uma forma simples. O que você quer criar agora? Ah, eu quero o dinheiro, né? As pessoas falam, ah, eu estou vendo o vídeo, então eu entendo que é dinheiro. Tá, mas beleza, mas quanto que é? É uma forma física? Então, é um bem imóvel? É um material? É um carro? É uma casa? É uma joia? É uma roupa? O que é? Por que você fala dinheiro em si? Ah, é para pagar minha conta. Tá, mas aí você vai gerar sempre conta. Você tem que pensar sempre o quê? Eu quero gerar dinheiro porque eu sou próspera. E aí, no caso, você paga aquela conta porque você se sente abençoado, abençoado. Olha como isso muda o seu subconsciente. Terceira afirmação é, estou liberando todos os pensamentos negativos sobre dinheiro e sinto-me livre para visualizar os meus sonhos. Olha que interessante. Você se dá liberdade nessa afirmação. E é muito importante isso. Porque por mais que você fale, não, eu tenho livre-arbítrio, eu sou livre, você não é. Porque você cria uma jaula, né? Cria uma jaula mental e vivendo nessa matriz holográfica do medo, da ansiedade, do estresse, você fica vendo muita televisão, mídia tradicional, redes sociais. Você começa a se desesperar, baixa a sua frequência. Aí, no caso, baixando a sua frequência, você começa o quê? A se seduzir-se por isso. Vitimismo, comodismo, tristeza, raiva, ódio, né? Você começa, na verdade, a ser hipócrita, né? Que acontece muito, né? Você fala uma coisa, mas não faz. Então, você vira uma pessoa incoerente. Quanto mais alto, você tem mais coerência. Ou seja, cérebro e coração estão pensando em sinergia, em sintonia. Quanto mais baixo, acontece o contrário. Incoerência psicofisiológica. Então, seu cérebro e coração estão extremamente desalinhados. Então, se você libera os pensamentos negativos, você entende que, na verdade, os pensamentos positivos podem chegar na sua vida. Se eles podem enxergar na sua vida, você o quê? Liberta até o seu próprio subconsciente, até mesmo o seu inconsciente, de vivenciar aquilo que tem vivenciado. E lembrando, tem coisas que vão demandar mais tempo. Aqui não é receita de bolo, não é fórmula milagrosa, tá bom? O que eu quero te dizer é trabalho, né? Porque, independente da sua experiência de vida, independente do que aconteceu no seu passado, você tem toda, como qualquer coisa, né? Porque nós não somos só matéria, nós somos energia, né? A função de onda, até quando a gente fala da física quântica, né? No caso, a função de Schrodinger, né? Em 1926, ele descobriu que, na verdade, há um elétron que se propaga em onda e partícula, tá bom? Então, tem a partícula, que é a parte da matéria, e tem a onda, que é a energia. Então, nesse caso, que todos têm esse potencial, porque é uma consciência, né? Então, se você consegue fazer isso, você consegue mudar, reverter hoje. Mas tem que ser, no dia de hoje, fazer alguma coisa diferente que você não tem feito. Quarta afirmação, ela é Eu tenho tudo o que preciso para criar o que eu quiser. Essa afirmação é poderosa. Porque entra o conceito em relação à gratidão. E, principalmente, quando a gente pensa em parte teórica, científica, sobre a psicologia positiva, né? E quando a gente pensa sobre a psicologia positiva, então, eu já tenho tudo o que eu preciso. Ai, Diego, mas aí eu vou estar mentindo pra mim. Não, você não está mentindo pra você. Muito pelo contrário. Se você pensa que isso é mentira, você ainda está sendo ingrata e ingrato em relação àquilo que você tem, né? E a gente sabe várias histórias, tanto aqui dentro da Academy, de pessoas que entram nos nossos treinamentos. Por isso que é importante você clicar no primeiro link da descrição, né? Pra você conhecer nossos cursos. E tem cursos sobre riqueza, prosperidade, abundância financeira, que vão poder te ajudar, né? Lei da atração. E aí você vê pessoas que, na verdade, não tinham nada. Eles até dormiram na rua, de favor, né? Não conseguiam emprego. Conseguiram cocriar mais dinheiro, um emprego. Conseguiram o quê? poder até ajudar as outras pessoas financeiramente. Mas o grande lance é você o quê? Agradecer. Talvez você não tenha o que você quer, um bem material, um dinheiro que você gostaria agora. Mas agradeça porque você está viva. Está viva. Você pode contemplar o céu. Você pode ter um sapato no pé. Você pode poder falar a língua portuguesa, tal como eu estou falando. A gente tem cursos em inglês e espanhol também. Então, você pode falar. Tem gente, tem pessoas que são mudas, né? Que agradecem até por ter vida, mesmo não falando. E elas conseguem se comunicar. Uma pessoa cega. Uma pessoa que, às vezes, tem uma dificuldade. Às vezes, por exemplo, eu já vi vários casos de pessoas, às vezes, que têm situações que perdem as pernas, virem parapléticas, mas elas estão trabalhando, exercitando, viraram atletas olímpicos, mas não deixaram com que o propósito fosse apagado, entendeu? Então, agradeça aquilo que você tem e vá em frente. Quinta afirmação tem a ver? Vejo oportunidades para enriquecer os outros e a mim mesma, a mim mesmo, em todos os lugares. E aqui é o que vai acontecer com você, principalmente se você repetir essas cinco afirmações para atrair riqueza todos os dias, né? Com afirmações positivas. Porque você começa a receber muitas oportunidades. Você vai ver. Você pode até colocar aqui no campo de comentários. Daqui a alguns dias, você vai perceber isso. Porque vai aparecer oportunidade que você nem imaginava. pessoas querendo o seu trabalho, querendo o seu serviço, pessoas querendo te contratar, ou mesmo vendas, né? Um dinheiro inesperado que você não imaginava. E pode vir, às vezes, até de coisas de governo, pode vir, às vezes, até de parente que estava te devendo dinheiro, banco te oferecendo coisas, né? E aí, só cuidado, né? Porque banco, né? É cilado. É conversa de grego, né? Aquela coisa, papo de grego. Presente grego, né? Que às vezes tem uma pegadinha por trás. Então, presta atenção. Mas você vai perceber porque são oportunidades, né? Não pode dizer que não são oportunidades, mas aí aceitar, mas já é uma consequência direta sua. Bacana? Mas você vai perceber que você vai ver oportunidades, você vai pensar diferente, você vai vivenciar o mundo das infinitas possibilidades em realidade. E você vai ver que até pessoas, até relacionamentos, né? Que estavam demorando para aparecer dentro da sua vida, até se você está procurando, estiver procurando relacionamentos íntimos, vai acontecer. Porque é natural, né? Como até a natureza, né? Tudo é natural. No sentido de equilíbrio, de balanceamento. Quanto mais você vibra mais alto, mais você, o quê? Vai incomodar o que vibrava mais baixo. E aí, como é matemático isso, é geométrico, tal como nós ensinamos aqui nos nossos treinamentos da Mangabeira Academy, né? Tudo é geométrico, tudo é matemático. Positivo atrai positivo. Então, você começa a entender que as coisas podem ser muito mais positivas na sua vida. E no meio do processo, vão ter fracassos, negativa, a parte negativa? Lógico que sim. Por isso que é tão importante você treinar isso? Porque a forma que você vai reagir isso vai mudar. E aí, por exemplo, não interprete, mas ele está falando que as coisas não vão ser ruins. Não é isso. As coisas vão ser ruins do jeito que você pode considerar ou mesmo negativas. Só que isso não demonstra que você está fazendo as coisas erradas. Muito pelo contrário. As coisas são o que elas são, mas a maneira que você reage a elas muda totalmente. E aí que está o segredo. Se você quer ser mestre, mestra da sua vida e ter riqueza, você vai perceber que por mais que tenha uma dificuldade, você reage completamente diferente do como você reagia no seu passado. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Principalmente a gente quer contar com o seu comentário como eu falei. Você vai perceber nos próximos dias, nessas próximas semanas, muita coisa mudando. Então volta aqui nesse vídeo depois para você deixar o seu feedback, o seu depoimento. Bacana! E também, novamente, convido pela terceira vez para você conhecer os nossos treinamentos, principalmente os treinamentos relacionados à riqueza, prosperidade, abundância financeira que estão aqui no primeiro link da descrição, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos aqui no YouTube, tá bom? Um abraço para você, um ótimo dia! e aí e aí Obrigado.